Eu sou Heitor de Prazeres. Heitor dos Prazeres é meu nome. Este prazer que eu tenho no nome é o prazer que eu divido com o povo. É com estas boas-vindas que convidamos você a conhecer a trajetória de um homem de muitos talentos. Compositor, instrumentista, poeta e pintor. Para Heitor dos Prazeres, nascido da região da Praça 11, no Rio de Janeiro, em 1898, a cidade era a matéria criativa de suas músicas e telas. Militou ao seu jeito e retratou, em seus quadros, uma negritude em festa. Se hoje o afrofuturismo é valorizado com o empoderamento dos corpos negros, Heitor já fazia essa valorização em meados do século XX através da multidisciplinaridade da sua criação. CCBB Rio de Janeiro apresenta Heitor dos Prazeres é meu nome. CCBB Rio de Janeiro